É, ó o menino aqui, a Avenida Cartoon, o Gabriel, o menino lá do frango de dentadura, é um canal legal, ele tem umas animações bem engraçadas lá. Esse menino, ele falou aqui agora, chamei a Linipina para assistir, daqui a pouco ela deve aparecer por aqui para nossa alegria, e vai levar bronca, os outros tem que chamar ela para ver a gente, a Linipina, eu mereço? É, o Zé deve estar morrendo hoje. Ah, o Zé está trabalhando? Está trabalhando. Porque tem um amigo nosso que é assim, ele queria, ele é menino, 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 daquele convicto, né, mas ele, particularmente nesse momento, num momento da vida, ele queria ter nascido mulher para se casar com você, de tão fã que ele é, de tão fã que ele é. Ninguém conseguiu, ninguém conseguiu essa proeza até hoje. Eu queria casar com você? Ele é um cara muito, é muito, muito fã, ele é um ator, bom ator, bom diretor de teatro, está começando agora a entrar no mercado de dublagem e tal, é, mas é amigo nosso já de um tempo e tal, e é assim, quando se fala em Alcio Sodré aqui nessa casa, quando ele ouve falar, o olho dele brilha, porque ele é muito chegado em coisa de japonês e tal, né, e quando eu falei que você vinha hoje aqui, ele queria cortar os pulsos, porque ele sabia que hoje, ele tem um curso, ele tem um curso de teatro e ele dá aula hoje, nesse horário, ele está trabalhando. É, mas ele queria assistir, então fica aqui o meu abraço. José Alberto Martins, mande. José Alberto, que vai, um grande abraço, então, obrigado pela consideração, pelo carinho, quem sabe um dia a gente se cruza por aí, né? Ó, se ele está entrando para dublagem. Está entrando no esquema, está entrando no esquema, fala Juliana. Pronto, ele já morre, antes da universidade. Ah, já morreu, já, já, essa hora já teve um infarto, eu ia puxando o óculos aqui, ó, ó o velho, ó, ó o velho puxando o óculos, ó. Ah, 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 ah.